O Pico do Parque tem mais de 30 atividades disponíveis ao público. O Minigolfo é uma delas. É uma atividade que não necessita de monitorização. Todas as outras têm acompanhamento permanente. No entanto, o Minigolfo é uma atividade que tem um custo de 1 euro por um período de 15 minutos. E é uma atividade excelente para convívos familiares. O Pico do Parque tem uma ciclovia que o despaça. Esta ciclovia é permitida, é de acesso livre também, para além de poder encircular de bicicleta pelo espaço e de trotinete e outro tipo de veículos sobre rodas, nós no nosso recinto temos também os pé-de-alcar dos carros a pedais que estão sobre o alugueiro e que permitem percorrer toda esta ciclovia por todo o Monte do Picote.